Há oito anos a apresentadora Eliana canta como convidada do bloco rap em Salvador, mas desta vez a motivação é toda especial. Há poucos dias ela anunciou que está grávida do primeiro filho. A loira agradeceu aos fãs depois de subir no trio elétrico e falou sobre o amor de mãe para filho. A mamãe Eliana festejou com o público com um repertório bem animado. A loira pulou e cantou bastante com um modelito bem comportado. Na noite de sexta-feira Eliana marcou presença em um camarote em Salvador ao lado de colegas de trabalho. Haja fôlego, hein?